Andava via duas luas com a carta, hesitava em destiná-la. Aborrecia pensar nas demoras, inquietava pensar que mudando de cidade, os rumos são outros. Vê-se no céu o crescente ao contrário, a incidência outra do sol despertar. Desorientação, assim como a planta deslocada de uma para a outra janela longe se inclina a buscar a nova luz, o que estava ao norte deslocou-se para o sul. Mudança de endereço Um poema de Vera Pedrosa Vale a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.